Olá pessoal, doutor Alan Dutra aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, super importante, o câncer de próstata. Para começar, é importante dois alertas. Se você se identificar com três, quatro ou mais sintomas de câncer de próstata que eu vou mencionar ao longo do vídeo, não espere e busque um médico para checar se pode ser ou não câncer de próstata. Está combinado? Agora, é fundamental ressaltar, ter um ou mais desses sintomas não significa que você definitivamente tem câncer de próstata. Podem ser sinais de outras condições. A intenção do vídeo não é alarmar e se informar e trazer conhecimento para você não se acomodar e esperar até o último momento para buscar uma orientação médica. Ok, esclarecido isso, vamos aos detalhes. Sabiam que o câncer de próstata está entre os mais ameaçadores para nós homens, certo? Mas aqui vai uma boa notícia. Quando detectado logo no começo, as chances dele ser fatal são bem menores. E mais, pessoal, a chave para prevenir o câncer de próstata, aliás, qualquer tipo de câncer, é adotar um estilo de vida mais saudável. E quem está mais propenso a esse tipo de câncer? Os homens com mais de 60 anos. A idade é um grande fator de risco, mas não é o único. Histórico familiar, tabagismo, raça, especialmente a obesidade e os hábitos diários, como a qualidade da dieta, influenciam muito nisso. Pessoal, a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, responsável por produzir parte do líquido seminal que nutre e transporta os hipomatozoides. E vamos entender melhor. O câncer de próstata é quando as células dessa glândula começam a se multiplicar sem controle, formando o que chamamos de tumor. Na maioria das vezes, isso começa em pequenos sacos dentro da glândula que produzem o fluido prostático. O câncer de próstata, nos seus primeiros momentos, é aquele visitante silencioso, quase não dá pistas que está ali. Mas com o tempo, se ele começa a avançar, aí sim pode começar a dar uns sinais, inclusive pode causar a tão temida metástase de ossos, fígado, vesículas seminais, bexiga, entre outros. São alguns dos órgãos que podem ser atingidos. E você, meu amigo, tem que ficar ligado nesses alertas. Se essa é a sua primeira vez aqui, clique em inscrever-se. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha, espalhe essa informação nos seus grupos de WhatsApp, na sua família, para os seus amigos e compartilhe o link nas redes sociais. É realmente importante. Então, vamos lá. Quando alguém desenvolve sintomas de câncer de próstata, quais seriam, então, os primeiros sinais de alerta? Sabe quando você vai ao banheiro e parece que tem uma chama ali? Isso mesmo, arde, queima para fazer xixi. Esse é o primeiro sintoma, ardência a urinar. Esse desconforto acontece porque quando o câncer de próstata avança, pode atrapalhar nosso sistema de fluxo de urina. Quase como se tivesse um obstáculo criado pelo aumento da próstata. O segundo sintoma é sobre as alterações no fluxo urinário. Quem nunca ficou lá esperando por aquele jato forte e nada? Ou quando começa, parece que o fluxo fica meio fraquinho? Você pode ter dificuldade para iniciar e manter um jato constante de urina. Pode ter um jato urinário fraco até aquele gotejamento ou vazamento de urina. Pois é, o câncer de próstata pode interferir nesse processo natural, tornando difícil até para começar a manter ou finalizar o fluxo urinário. Agora, o terceiro sintoma. Já sentiu uma vontade incontrolável de ir ao banheiro diversas vezes, principalmente à noite? Pois essa frequência urinária aumentada pode ser um sinal de alerta. Você acorda duas, três, quatro, cinco vezes para fazer xixi à noite. Pessoal, esse sintoma também pode ser de outras causas, outras doenças, como a hipoplasia prostática benigna. Veja meu vídeo sobre motivos para acordar à noite e para urinar. Eu vou deixar o link na descrição e primeiro o comentário. O quarto sintoma é aquela sensação de bexiga cheia. Mesmo depois de você ir ao banheiro, fica aquele sentimento de que não conseguiu esvaziar tudo completamente, que tem xixi para sair ainda, mas não sai. Isso pode ser um indicativo de que algo não está bem. Essa sensação persistente pode ser outro indicativo. O câncer pode dificultar o esvaziamento total. Seguindo com os sintomas de câncer de próstata, o quinto sinal é a presença de sangue. Seja na urina ou no sêmen, se você perceber isso, é essencial ficar atento, pois pode estar associado ao câncer de próstata. Pode, pessoal, mas nem sempre tem relação. Existem outras questões que podem causar esse sangue na urina ou no sêmen, ok? Você já sentiu algum tipo de desconforto na hora H? Pois é, alguns problemas sexuais podem ser um alerta. A disfunção erétil, que é quando o homem tem dificuldade em manter ou até mesmo conseguir a ereção, pode estar relacionado ao câncer de próstata. Além disso, se você sente que a ejaculação está dolorida ou com volume do líquido reduzido, vale a pena prestar atenção. Agora, partindo para o sétimo sintoma, um que muitos podem achar que não tem relação, mas tem sim. Sentiu uma pressão ou dor na virilha ou no reto? Principalmente quando você está sentado, essa dor, por mais rara que seja, é um indicativo precoce de que algo pode estar acontecendo com a sua próstata, inclusive um câncer. Pode até não ter relação com câncer, pode ser uma infecção na área. Mas, independentemente do que for, somente o seu urologista ou proctologista vão poder te dar esta resposta certeira. Pessoal, se o câncer avançou ou se espalhou para fora da próstata, os sintomas de câncer de próstata podem incluir outros sintomas, outros problemas que eu vou detalhar agora. Se você começar a sentir dor ou rigidez na região lombar, quadril, pélvis ou até mesmo coxas, fique ligado, isso pode ser resultado do câncer de próstata pressionando certos nervos. A dor na região lombar, quadris e coxa pode indicar que o câncer está avançando e se espalhando e essa dor pode vir acompanhada de dormência nas pernas ou pés. Lembrando que apesar da dor ser um sinal, outros problemas de saúde também podem causá-la. Então é importante a avaliação detalhada. O nosso nono sintoma são mudanças nos hábitos intestinais. Constipação crônica, diarreia e até mesmo perda do controle intestinal podem ser consequência do câncer de próstata afetando a região do reto. E em casos raros, até mesmo sangramentos podem acontecer. O décimo sinal é a dor óssea. Quando o câncer de próstata alcança os ossos, é comum sentir essas dores. E se notar inchaço nas pernas e pés como o décimo primeiro sintoma, pode ser um sinal do câncer atingindo os gânglios linfáticos e causando linfedema, que é o acúmulo de linfa nos tecidos que resulta nesse inchaço. Quando os vasos linfáticos sofrem lesão ou obstrução, o líquido linfático não consegue ser drenado e se acumula nos tecidos causando inchaço. A nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives exclusivas semanais já aprendeu muito sobre saúde. Conheça esse e outros benefícios, clica no botão abaixo e seja membro. Já o décimo segundo sintoma é a perda de peso sem motivo aparente. Se de repente você perceber que está perdendo peso sem esforço, pode ser um sinal de que o câncer avançou e se espalhou. E finalmente o décimo terceiro sintoma é um cansaço extremo daqueles que você nem consegue sair da cama. Esse nível de fadiga pode ser um alerta do avanço do câncer de próstata. Agora, pessoal, é fundamental ressaltar. Ter um ou mais desses sintomas não significa que você definitivamente tem câncer de próstata. Mas se perceber uma combinação deles e você tiver algum fator de risco como idade, por exemplo, é importante procurar um especialista para tirar as dúvidas e fazer os exames, caso seja necessário. O mais importante é estar bem informado e manter uma comunicação aberta com o médico ou médica. O rastreio do câncer de próstata tem os seus prós e contras, mas estar ciente dos riscos e benefícios permitirá que você tome as melhores decisões para a sua saúde. Se você está chegando aos 50 anos, é uma ótima hora para bater um papo com o seu médico e entender os prós e contras desse rastreamento do câncer de próstata. Mas, olha só, se na sua família já teve caso de câncer de próstata, se seu pai ou irmão, por exemplo, teve, essa conversa deve ser antecipada para os 40 anos. E os veteranos acima dos 70? Bem, a relevância do rastreamento pode ser diferente. Por exemplo, se o câncer aparece em um homem de 80 anos, talvez não mostre sintomas de câncer de próstata nessa fase da vida. Então, tem que pesar certinho como agir se algo for encontrado. Às vezes, mexer em algo que não vai evoluir rapidamente e que não vai trazer riscos nesse finzinho de vida pode ser complicado em alguém com uma idade muito avançada e com outras comorbidades. Além do mais, devemos ter cuidado com o rastrio dependendo da idade e sintomas da pessoa porque nem tudo é tão simples quanto parece. Às vezes, esses testes podem deixar a gente mais confuso do que esclarecido. Para entender melhor, os testes nem sempre são 100% certeiros. Normalmente, os médicos usam o exame de PSA, que é específico para o órgão, mas ele não é um exame exclusivo de doença ou de diagnóstico de câncer. Claro, ele é um marcador que pode elevar se algo estiver errado, o que pode ser algo benigno, também como uma prostatite, fora que coisas simples como andar de bicicleta, andar de cavalo, ter relação sexual, entre outras, também podem elevar o PSA. Um exame avaliado errado pode acontecer o que chamamos de falso positivo. Então, se o resultado for visto de maneira equivocada, podemos fazer um procedimento desnecessário e até doloroso, que é o caso a biópsia, em alguém que não precisa, o que pode acarretar consequências na saúde física e mental dessa pessoa. Mas, pessoal, a prevenção não se resume só aos exames. A parte mais importante da prevenção é cuidar da nossa saúde como um todo. Vamos evitar os industrializados, o excesso de açúcar e carboidratos, vamos beber com moderação e dizer não ao sedentarismo ou estresse. E não esqueça de incluir na dieta aquele tomate cozido, rico em licopeno, melancia, brócolis, couve-flor, frutas vermelhas, alimentos ricos em zinco e selênio, proteínas de qualidade, ovos e as gorduras do bem, como azeite e óleo de coco. Isso vai fazer toda a diferença na prevenção, não só do câncer de próstata, mas de várias outras doenças. Pessoal, eu quero compartilhar algo bem legal com vocês. Meu amigo doutor Carlos Braguini lançou o curso Saúde na Cozinha sobre alimentação natural. Já dei uma olhada e é incrível. Se você tem interesse em receitas e dicas de alimentação saudável, vale a pena conferir. Ah, e temos uma novidade, eu vou participar como palestrante do primeiro simpósio internacional de saúde integrativa, o SISI. Será um evento recheado de informações sobre medicina funcional, odontologia, nutrição e muito mais. Se você é como eu e adora se atualizar, não perca essa. E o melhor, eu consegui um desconto especial de 25% no ingresso online. Confira os links de ambos os eventos na descrição e no primeiro comentário. Continue comigo e assista esses dois vídeos relacionados, são sensacionais. Próstata grande, HPB, tratamento com remédios naturais e o outro vídeo, a real prevenção do câncer de próstata, estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração, você é fera!